Eu queria dar início, então, ao nosso quarto webinar, Cirurgia Torácica na Pandemia de Covid-19. Essa é uma série de quatro webinários. Esse é o último que nós vamos fazer sobre esse tema. E nós vamos abordar, então, aqui a vida após a pandemia. Lembrando que nos primeiros webinários, nós abordamos, no primeiro, focamos principalmente em como seria o enfrentamento. No segundo, nós descrevemos melhor o enfrentamento, como estava sendo, a parte prática, que foi o Notícias do Front. No último, nós focamos em como trabalhar a retomada. E agora nós já estamos antecipando como vai ser conviver com essa doença, nos próximos anos, ou nos próximos meses, eu espero, não anos. Esse webinar é realizado pelo nosso website, cirurgiatorácicarobótica.com.br. É uma iniciativa de quatro sócios, eu, o Rui, o doutor Rui Haddad, o Felipe Braga e o Carlos Lima, Carlos Eduardo Lima. Agora nós temos a participação do doutor Pedro Nabuco, doutor Alessandro e o doutor Fábio Haddad. E também foi feita uma parceria com a RTS, né, dela, para que pudéssemos, então, estar aqui hoje. Eu vou passar a palavra para o doutor Rui, que vai também dar as boas-vindas a todos. Mas antes eu gostaria só de reforçar para que todos, por favor, mantenham os seus microfones sempre fechados, para evitar que isso incomode os outros que estão assistindo as palestras. As perguntas, elas podem ser feitas durante a realização das palestras através do chat. Nós vamos já respondendo enquanto as palestras são realizadas. E, ao final, nós teremos bastante tempo para discussão. Então, eu já convido, desde já, a participarem através do chat. E também eu já, de antemão, agradeço a presença do doutor Conrado Cavalcante, do doutor Alan Sirro e da doutora Silvia Vidal, que se juntaram hoje a nós aqui para falar sobre esse tema. Então, doutor Rui. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande. Eu quero agradecer a RTS e a Medela por esse privilégio, por esse webinar. Hoje, como o Terra falou, vai ser sobre a vida pós-pandemia. E essa, no meu entender, é a grande incógnita da atualidade. Será que vai existir vida normal após essa pandemia? Como a gente tinha antes, né? Será que a gente vai ter que mudar a nossa rotina diária de muitos e muitos anos por causa desse novo coronavírus? O que mudou? O que vai mudar daqui para frente? Tudo isso é uma incógnita, uma pergunta. Todo mundo faz essas perguntas, né? E é muito interessante, nesse contexto, olhar a história. Do ponto de vista temporal, tudo muda na passagem do século. Então, um novo século é uma nova vida. Mas, de acordo com pesquisadores, por exemplo, o século XIX só terminou depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, de 1918. E, na realidade, não são os dias que marcam o tempo, os anos, ou, em última análise, os séculos. Mas, sim, a experiência humana. A experiência que constrói o tempo. E o século XX, da mesma forma, ele foi o século da tecnologia. A rigor, só vai terminar, a meu ver, depois dessa pandemia. Dure ela o tempo que durar, obviamente, o mínimo possível. A pandemia mostra claramente os limites da tecnologia. O código genético do vírus foi definido, o mecanismo de penetração das células descoberto, suas possíveis formas de atacar os hospedeiros estão sendo pouco a pouco compreendidas, vacinas estão sendo fabricadas, mas eu acho que nós estamos longe ainda de controlar totalmente a pandemia e longe de saber resolver os seus efeitos danosos. Então, isso é o que vai ser discutido nesse webinar, que eu considero da maior importância. E aí eu dou as boas-vindas a todos e muito obrigado pela presença. Bem, essa é a agenda para hoje. Hoje nós iniciaremos as palestras com a doutora Silvia Vidal, que é médica infectologista. Ela está bastante envolvida com o tratamento de COVID-19 no Hospital das Clínicas da USP. Na sequência, falaremos sobre biossegurança e cirurgia torácica, o que mudou com o doutor Alan Sirway, que é cirurgião torácica em Hong Kong. Teve já experiência com SARS no passado, agora novamente com COVID-19. E terminaremos a sequência de palestras com o doutor Conrado Cavalcanti, que é médico radiologista, mas é o coordenador da medicina diagnóstica da UHG. E vai falar sobre as consequências da pandemia nos sistemas de saúde com vistas ao mercado. No final, teremos a discussão com a audiência. Eu já vou passar, então, a palavra para a doutora Silvia Vidal, que vai nos falar sobre como conviveremos com isso. Terminado, deixa eu só compartilhar, então, a minha tela com vocês. E queria começar agradecendo imensamente a honra de estar aqui nesse quarto webinar da cirurgia torácica. É um prazer enorme estar aqui. A mim coube a difícil tarefa de discutir como conviveremos com esta doença. Esses são meus conflitos de interesse para essa aula. E eu devo confessar que eu tive bastante dificuldade em desenvolver essa aula, porque eu fiquei imaginando como será o futuro, né? O que eu vou poder conversar aqui com vocês. E aí, eu nem combinei nada com o doutor Rui Haddad, mas eu também pensei em avaliar tudo o que já aconteceu até esse momento. E aí, a gente sabe que a gente só pode ter alguma mudança se houver realmente uma intervenção na história natural da doença. Isso se faz através de antivirais para proflaxia ou para tratamento, ou com vacina, pensando na prevenção, ou se nada disso acontecer, até que o momento a gente atinja a imunidade de rebanho e aí a epidemia acaba. E aí, a semelhança do doutor Rui, eu resolvi olhar para o passado. E eu queria discutir um pouquinho com vocês as pandemias anteriores, as duas de influenza, tanto a gripe espanhola quanto a gripe suína, o H1N1, e depois um pouquinho das epidemias de coronavírus. Vou começar pelo H1N1, que foi a pandemia de 2009 até 2010, começou no México, logo depois nos Estados Unidos, foi uma associação entre os suínos e os humanos, mas naquela época a gente já tinha um ozeltamivir que tinha eficácia tanto para proflaxia quanto para resolução de sintomas leves e um possível impacto em mortalidade em adultos se a droga fosse iniciada até o segundo dia do início dos sintomas. E a vacina rapidamente surgiu em outubro de 2009, e assim a gente conseguiu uma imunidade pós-vacina e o fim da pandemia. Em relação às epidemias por coronavírus, a primeira é do SARS-CoV-1, em 2003, também na China, ela teve uma mortalidade alta, era uma doença grave, síndrome respiratória aguda grave, e fez com que, apesar de casos muito graves e uma mortalidade maior do que a gente tem visto, isso proporcionasse um controle local importante e essa epidemia nunca virou uma pandemia. A semelhança da MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, é o outro coronavírus que a gente chama de endêmico, na verdade ele ainda é presente até hoje, desde 2012, em surtos, porque o dromedário e algumas outras espécies de camelos são o reservatório e quando os humanos têm contato, então ainda ocorrem surtos. A mortalidade desse coronavírus é bem maior, 34,5%, a maior parte da transmissão ocorreu dentro do hospital e também houve um controle local. Antivirais estão em estudo até hoje, principalmente o lopinavir, ritonavir e interferon beta no clinical trials e até o momento não existe vacina disponível. E aí eu queria só fazer um porém aqui, um adendo maior, em relação à escola, que é considerada mãe das pandemias, em algumas semelhanças com o que a gente tem vivido hoje. Ela recebeu esse nome porque, na verdade, ela se iniciou em 1918, há 100 anos atrás, em meio à Primeira Guerra Mundial, e como a Espanha era o único país neutro, não estava nem nos aliados e nem era a Áustria ou a Alemanha, coube a ela receber esse nome, mas, na verdade, é porque existia uma omissão de dados por questões políticas. Eles preferiam dizer que os soldados morriam por causa da guerra do que por causa da gripe. Mas, provavelmente, esse vírus influenza, ele veio mesmo dos Estados Unidos, ele tem uma relação com o vírus influenza aviário de algumas aves que ficam normalmente na região do Texas e Kansas. E aqui vocês podem ver o primeiro surto que eles tiveram nos Estados Unidos, ainda num campo militar, mais de mil militares tiveram isso em março de 1918, antes mesmo da formalização, do início da pandemia mesmo. O que chamou a atenção nessa pandemia é que a gente não tinha vacina, nem antiviral, e ela realmente só acabou depois, o controle só foi atingido depois da imunidade de rebanho, mas isso acarretou em 500 milhões de infectados e aproximadamente 50 milhões de mortes, principalmente em adultos jovens. Até Eduard Mann, que é um artista norueguês, acabou tendo a gripe espanhola e fez essa obra de um autorretrato. E também é dele o nosso, o grito, e eu coloco aqui só pra gente não se desesperar e vamos ver o que a gente tem aprendido, voltando pro futuro, opa, na verdade pro presente, o que a gente aprendeu aí nesses últimos seis meses sobre esse novo coronavírus. Então aqui tá o coronavírus, o SARS-CoV-2, com a sua proteína Spike, que é o que confere aos beta-coronavírus essa característica de coroa, e que também é o que individualiza cada coronavírus entre eles. E também é ela responsável pela entrada celular quando em contato com o receptor da enzima conversora da angiotensina 2. O gene do vírus foi sequencialmente, totalmente sequenciado no dia 20 de fevereiro de 2020 e diferentemente do SARS-CoV-1, foi possível então que desde o início dessa pandemia a gente tivesse testes diagnósticos, principalmente de biologia molecular, com RT-PCR, e posteriormente com sorologias. E o que a gente avançou? Hoje a gente sabe que é um vírus que usa mesmo o receptor, a ECA2, conversor da angiotensina 2, pra entrar na célula. Ele também precisa dessa proteína transmembrânica que o ajuda a se ligar. Dessa forma ele faz a endocitose e ele fica totalmente protegido por uma estrutura proteica, o que faz com que ele consiga daí então chegar no núcleo e produzir todas as suas proteínas estruturais usando todo o maquinário da célula infectada. A gente sabe que os receptores da ECA são muito frequentes nas células do epitélio respiratório, também do endotélio, e que representam um terço da espécie, nas células do palenquima pulmonar, e também estão muito presentes no coração, rim e intestino delgado. A gente também já sabe que o mecanismo de lesão celular acontece por uma alteração, um desbalanço no sistema renina-angiotensina-aldosterona por causa do depósito intracelular de enzima corressora da angiotensina 2, que desregula todas essas enzimas regulatórias, pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, fazendo com que haja um distúrbio volêmico de retenção de sódio, de vasoconstrição, e aí também com fibrose e apoptose. Essa doença, então, se caracteriza por uma doença trifásica e que respeita bastante as semanas, desde o início dos sintomas, e quando a gente pensa em tratamento, a gente pode dividir ela nessas três fases principais. A primeira é da replicação ou da resposta viral, e aqui sim a gente tem lesão direta do vírus. Depois a gente chega a uma fase secundária, que a gente chama inflamatória ou fase pulmonar, em que daí tem muito mais uma relação da resposta imune do hospedeiro, uma exacerbada resposta imune do hospedeiro, e que daí é que, provavelmente, nesses casos, é que inibidores da IL-6, inibidores antagonistas do receptor da IL-1 e, provavelmente, corticoides sistêmicos possam ter aí alguma ação. E depois, uma terceira fase, que a gente chama de hiperinflamatória ou fibrótica, em que a gente vê alguns casos, não só de fibrose pulmonar, mas também das complicações relacionadas à doença, à coagulopatia da COVID, que já é uma entidade descrita, e que, na maioria das vezes, causa trombose, principalmente, tromboembolismo pulmonar. E aí, baseado nessas três fases, e conhecendo como é o mecanismo de ação de invasão celular, a gente pode imaginar os alvos de antivirais. Se algum deles realmente funcionasse, a gente poderia ter um impacto positivo e terminar essa pandemia. Então, vocês podem ver aqui, quando o coronavírus vai se ligar ao receptor da angiotensina 2, a gente tem aqui a ação de plasma convalescente, ou alguns anticorpos monoclonais, aí com uma promissora, um promissor futuro. A gente também tem aqui, quando ele entra na célula, naquele encapsulado, a gente teria aqui a ação da hidroxicloroquina, para fazer com que esse vírus não ficasse protegido no citossol celular. Depois a gente tem a produção das enzimas, desse vírus todo, e depois a endocitose. E aqui são os alvos de alguns desses antivirais que a gente tem estudado e discutido tanto ao longo da pandemia, alguns já sabidamente sem efeito, como a hidroxicloroquina e o lopinavirritonavir, e alguns ainda com efeito questionável. Aqui eu fiz para vocês uma tabela desses principais antivirais, do que a gente já tem de estudo publicado até o momento, e esses três primeiros são em relação à hidroxicloroquina, que falhou em mostrar diferença em mortalidade, em evolução da doença, ou mesmo em clínice viral, em pacientes críticos, pacientes graves e também pacientes leves, em domicílio. Também falhou para ser profilaxia, profilaxia, então não faz diferença nenhuma do ponto de vista de como profiláte, o que também ajudaria muito a finalizar essa pandemia. E aqui são os dados iniciais do Rendezivir, um estudo que ainda está em andamento, e que mostrou aí um benefício de quatro dias a menos de internação hospitalar, ou seja, de evolução da doença, mas que esse impacto foi muito maior em pacientes que estavam em enfermaria. Ele falhou em mostrar impacto real para pacientes em uso de ventilação não invasiva ou pacientes entubados em UTI. Para comentar sobre as vacinas, eu fiz questão de deixar aqui dois trabalhos, um foi publicado no final de abril e esse agora, no 4 de junho, que mostram para a gente os oito tipos de vacina que estão sendo estudados. Em abril nós tínhamos 90 estudos em andamento, hoje a gente já tem mais de 100 tipos, sendo duas vacinas em fase 2 para 3. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que essas duas vacinas que têm estudos mais avançados, e é que eu chamo a atenção da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, que é uma vacina que é relacionada com um vetor viral que é o adenovírus. As outras vacinas são relacionadas a ácidos nucleicos, DNA, mas principalmente RNA. O que eu quero chamar a atenção é que esses dois tipos de vacina são vacinas não liberadas, não usadas mundialmente para nenhum tipo de patógeno até o momento. Não que não vá dar certo, mas até o momento a gente não tem nenhum tipo de vacina como essa sendo usada. Começou agora, está em fase 1 ainda, de uma vacina que se baseia nas subunidades das proteínas do SARS-CoV-2, a semelhança do influenza H1N1. Então, talvez aí seja mais promissora. E também lembrar que, por mais que a gente esteja num momento em que anseia muito isso, isso deve demorar. Os vacinólogos mais otimistas acham que, sim, será possível o surgimento de uma vacina em aproximadamente 18 meses, diferentemente dos 10 anos que normalmente acontece para o desenvolvimento e liberação de uma vacina. E aí, por último, eu quero comentar aqui sobre a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva. Isso depende de vários fatores. O principal fator é o índice R, que é a capacidade do agente, do patógeno de infectar, de um paciente infectado, e aqui vocês podem ver em vermelho quem está infectado, de acabar infectando, de infectar outras pessoas. Então, aqui é um exemplo de um índice R igual a 4. Um infectado acaba contaminando 4 pessoas. E aí, ao longo do tempo, você vai tendo mais pessoas infectadas, mas alguns que depois ficam imunes. E aí, esses imunes vão começando a proteger quem é suscetível até o momento em que o infectado não consegue infectar mais ninguém. E aí, esse é um estudo que leva em consideração que a gente teria um índice R estável, porque ele depende muito da densidade populacional de cada país, cidade, até de questões culturais, idade e comorbidades dessa população. Então, mas imaginando que a gente tivesse o índice R da Sars-CoV-2 no Brasil igual a 3, a gente precisaria de 67% da população imunizada no mundo, o que poderia acarretar uma taxa de fatalidade, que se a gente levar em consideração 0,6, o que é bem razoável e bem otimista, a gente só atingiria imunidade coletiva após 30 milhões de óbitos no mundo, sendo 1 milhão no Brasil. E aí, vem a pergunta, e a gente está perto de chegar nessa soroprevalência? Poucos estudos publicados, na verdade, aqui, esses dados são da mídia, público mesmo, na Espanha, França e em São Paulo, aproximadamente 5% das pessoas já foram infectadas e produzem anticorpos. E esse trabalho, que foi publicado recentemente no Lancet, fala especificamente da Suíça e em Gênova, 2.766 pessoas que foram acompanhadas ao longo de 5 semanas entre abril e maio e a soroprevalência aumentou de 4,8 para 10,8, ou seja, ainda muito distante do que a gente gostaria para ter uma imunidade de rebanho. E aí, também vem duas questões. Esses anticorpos realmente são neutralizantes? Isso quer dizer, se eu produzo os anticorpos depois da doença, eu realmente não posso mais me infectar? Sim. Por que a gente fala isso? Porque já tem vários trabalhos mostrando a neutralização do vírus com esses anticorpos, que as pessoas conseguem atingir títulos satisfatórios, e até o momento não temos nenhum caso confirmado de reinfecção, desde dezembro, na China, até hoje. E a outra pergunta fica, qual a durabilidade desses anticorpos? Porque mesmo que eu atinja a imunidade coletiva, por quanto tempo eu realmente vou estar protegido, ou se depois eu volto a ser suscetível? A gente não tem essa informação, porque a gente pode extrapolar a informação do SARS-CoV-1, que durou, quem sobreviveu durou 24 meses esses anticorpos, mas eram só 75 pacientes nesse estudo, e para MERS até 34 meses, apesar do título de anticorpos ir caindo ao longo desses meses. Aqui eu quero trazer só algumas, eu sei que o meu tempo já está acabando, mas só algumas novidades para o que pode acontecer a partir de agora. Esse estudo foi muito importante, porque ele pegou nove amostras de PCRs positivos, tanto de suave quanto de escarro e secreção traqueal, ou seja, pacientes também graves, que foram coletados entre o D0 e 21 dias depois dos sintomas, e eles viram que 30%, aproximadamente 30% desse PCR, ou seja, desse RNA amplificado, realmente ainda tinha vírus infectante. E eles viram que isso não acontecia depois do oitavo dia. Essas informações são muito importantes em relação a tempo de isolamento e liberação para alguns procedimentos cirúrgicos a partir de agora, que não 14 dias, mas provavelmente 7 dias, se esses dados forem mesmo confirmados em outros estudos. E aqui, já para finalizar, eu trouxe dois trabalhos que falam como conviveremos com a COVID nos nossos hospitais, como retomaremos a nossa rotina suspensas até o momento. Esse é um trabalho que foi publicado no Jornal Internacional de Transplante de Coração e Pulmão, justamente porque é um grupo de risco muito grande, por serem cardiopatas e pneumopatas, mas de pacientes que precisam dessa cirurgia. E aí ele fez nesse gráfico aqui os momentos da pandemia, de acordo com a capacidade de cada hospital, e compara isso a urgência, sempre avaliando quão grave esse paciente está, quão doente ele está, e quão bem ele está, para poder esperar esses procedimentos serem realizados. E o que eu acho muito interessante, doutor Rui, que ele comenta como o senhor tinha falado, é como a gente vai chegar nesse nosso novo normal, e ficar atento para essas mudanças das atividades com cada aprendizado que a gente adquirir ao longo do tempo, para que a gente saia de um momento de sobrecarga, para recuperação, e não volte para esses momentos. Mas como que a gente vai poder avaliar esses riscos e benefícios? Que instrumento a gente vai poder usar, se a gente vai ter que sempre ter essa tríade? O risco do profissional de saúde, os recursos que o hospital nos dispõe, e o risco para aquele paciente. E aí eu trouxe aqui para vocês, eu acho que vocês já estão familiarizados com esse trabalho, que é um score realizado por vários membros da sociedade, do Colégio Americano de Cirurgiões, desculpa, que leva em consideração vários fatores, do procedimento cirúrgico a ser instituído, da doença de base, e algumas características do paciente. E aqui eu estou ressaltando vocês, a cirurgia torácica aqui sempre tem números maiores, se o paciente pode demorar muito ou não, aguardar muito ou não para esse procedimento. E aí eu estou pensando muito mais nas neoplasias pulmonares. E aqui eu ressalto que um dos fatores do paciente muito importante é a doença pulmonar. E aí nesse score você pode ter de 21 a 105 pontos, isso foi tudo avaliado de acordo com os piores desfechos relacionados às cirurgias, o pós-operatório de pacientes que acabaram apresentando COVID, e aí por isso eles se basearam nesse score, e dessa forma você pode tentar distribuir os seus procedimentos cirúrgicos entre baixo risco, alto risco, e levando sempre em consideração como a sua instituição está naquele momento. Lá em Chicago, depois que eles já tinham parado os procedimentos todos por causa da epidemia, quando eles retomaram os procedimentos através desse score, eles foram bem sucedidos em 30 procedimentos que eles gostariam de fazer, e só 5 foram cancelados. Aqui eu termino com a frase de Sócrates que eu só sei, que nada sei, e espero que a gente tenha uma boa discussão a partir de agora. Desculpa o adiantar da hora, mas muito obrigada pela atenção. Silvia, muito obrigado pela excelente apresentação. Acho que a gente precisava ouvir e saber de vários desses pontos que você levantou. Eu já convido a todos para que comecem a fazer as perguntas via chat, e já passo direto para a palestra do Dr. Alan Seahoy. O Dr. Alan, ele é cirurgião torácico em Hong Kong, tem uma extensa experiência, em especial, com cirurgia minimamente invasiva. É muito ativo em sociedades internacionais. E, Alan, é um prazer estar conosco hoje. E, às vezes, o contexto da história do Dr. Alan Seahoy, vai falar sobre as perguntas do Dr. Alan Seahoy e da história do Dr. Alan Seahoy. It's great to see all of you, even if online. I just want you to know that you guys are always in our thoughts and prayers as you go through this difficult time. You have many friends, of course, here in Hong Kong and in Macau, of course. And it's an honor and pleasure for me to share with you tonight. So I've been asked to talk a bit about biosafety and surgeries, really, as we emerge from this COVID-19 pandemic. And certainly, we've learned a lot of lessons here in Hong Kong. These are my disclosures. I think one of them, at least, the Medela conflict, I do have to mention because one of their products will turn up later on in this talk. I think I should start this talk really with it back in 2003 when we actually went through something very similar with SARS. And back then in 2003, Hong Kong was the global epicenter of the entire epidemic. And back then, we had 22% of all the total cases in the world here in Hong Kong and 37% of all the total deaths from SARS were in Hong Kong. And that was a big impact on our society. But flash forward 17 years and then COVID-19, this year, we did quite a lot better. We've contained the spread of the virus in Hong Kong fairly well. We actually have fewer COVID-19 cases than we had SARS cases back in 2003. More importantly, we had far fewer deaths. We had almost 300 deaths in 2003. A lot of them were medical staff. So a lot of the carers in the front line actually ended up dying from SARS. But in 2020, with COVID-19, we only had a total of four deaths. So the situation has much improved. And the lesson from this is that as we emerge from 2020, the current COVID-19 pandemic, we can actually learn a lot of lessons. If there's anything good coming out of this current virus outbreak, is that there are good lessons to be learned. So that whether it's Brazil or the rest of the world, I think next time we face an epidemic like this, we will be much better prepared and we can serve our patients much better. So with that in mind, let's have a look at what's happening now. Now, the main danger, of course, in terms of biosafety with COVID-19 is the spread, spread from patient to patient and from patient to staff and even from staff to active patients. Now, in the context of the modes of transmission, we all realize that COVID-19 is spread like most other viruses through droplets and aerosols. And I think what's particularly important in the context of thoracic surgery is that many of the procedures that we do during thoracic surgery throughout the entire process actually is potentially conducive to the development of spread. So we're talking about intubation, bronchoscopy, a lot of the intraoperative procedures. These all potentially can spread the virus around the hospital. Now, this can occur preoperatively, intraoperatively, and postoperatively. So it's important for us to actually consider how we can actually intervene at each of these steps in the patient's clinical pathway of thoracic surgery to try and reduce the risk. We can start, of course, with the preoperative stage. And I think what's important here is that we actually have to think about limiting patients coming into hospital where there's most likely a chance of patient-to-patient and patient-to-staff spread. Now, the ESTS actually did a survey early on during the pandemic of about 400 surgeons from around the world, thoracic surgeons. And you can see here on this chart that the majority of responders did say that to some extent, if they're seeing a COVID-19 patient, a suspected COVID-19 patient, surgery has to be affected. They probably have to delay or even cancel surgery. So there is some impact being recognized. But what exactly is that impact? And I think really the answer is not one size fits all. We do have to consider how the virus is affecting different regions of the world. And we do have to, in some ways, tailor our response, looking at the situation, how it's affecting us. And certainly, we've been very fortunate here in East Asia because we learned from 2003. And you can see here in this particular corner down here, most East Asian countries actually managed to contain the virus quite well. And certainly, when you've done that, then the impact on thoracic surgery services is a bit less, as you'll see in just a minute. Whereas for the rest of the world, when the virus is already outbreaking in fairly large numbers, then we're not talking about containment anymore. It's actually a situation of mitigation. And how you provide thoracic surgery services for essential things like lung cancer treatment, esophageal cancer treatment, becomes a different picture. So how are we going to design our preoperative protocols according to this? Well, let's start in the top left corner of the mitigation. And I think we can borrow from the experiences from our friends in the United States. And certainly, the American College of Surgeons has already recognized the need for triaging and rationing of surgical services during the pandemic. And they've had this very simple scheme, which I'd just like to share with you, and you've probably seen before. I think there are two elements to this. First is you have to recognize what the actual on-the-ground situation in your region is. What phase of the pandemic are you in? And they've divided that into three phases. Phase one is where, you know, the COVID cases are starting to rise. The healthcare system is not yet overwhelmed. Phase two is when you're starting to reach ICU and ventilator capacity limitations. And phase three, of course, is that when you're totally over capacity, it is completely overwhelming. So you have to recognize the setting. The second thing is you have to recognize that diseases should be prioritized. So the different urgency of diseases that need surgery have to be tailored according to the phase of the pandemic. So in phase one, for example, you actually can start limiting your surgery to semi-urgent operations, where if you don't do surgery, patients will be affected in the coming few months. As you escalate to phase two, then you're talking about offering surgery for patients who need it really within the next few days. And as you enter phase three, you're talking about the immediately life-saving procedures. So this is the general scheme of things. Of course, as we come down from the pandemic, you can work in reverse, where you're in phase three, you can de-escalate to phase two and phase one. Now, how does this look like in terms of thoracic surgery? So again, our colleagues in the United States, actually, the Thoracic Surgery Outcomes Network, a band of our friends in the United States, have already tailored thoracic surgery operations, prioritized operations, according to that same schema we talked about just now, the three phases. So in phase one, just for example, I'll just cut this short, we're talking about offering surgery really to the early stage lung cancers, where patients are potentially curable, but if you leave the surgery for too long, then you're missing the opportunity window for treatment. In phase two, here we're talking about surgery that needs to be done over the next few days. You're talking about things like tumor-related complications, where if you don't intervene surgically, patients are expected to die within the next few days. And as you escalate to phase three, then you're limiting all non-emergency surgeries and only treating things that are immediately life-threatening. As you de-escalate from the pandemic, then you can go backwards, phase two and phase three. Now, certainly in Asia, as we said just now, we were very fortunate to be really not overwhelmed by the pandemic. And so our services actually were able to run more or less normally in countries like Korea, Japan, here in Hong Kong and Taiwan, for example. And we're releasing a consensus statement, really, which should be coming out within the next week or two from the Asian Society, where after a Delphi process, our final recommendations is that really if your services aren't really overwhelmed, then thoracic cancer surgery services really can be run, maybe with some reserve in case of a second wave of viruses coming in. So I think this is a lesson for us to learn as we de-escalate from the current pandemic. This is essentially what I regard as phase zero. We can prepare reopening all thoracic surgery services with reduced operating room sessions. We can probably offer surgery for most patients, although if you do need to limit it, you're probably talking about cases which can wait, such as the GGO tumors. These can probably wait. So again, I emphasize preoperatively, this is how we're looking at it in terms of the different preparations and different settings of the pandemic. Now, if you are going to offer a surgery, then how are you going to offer surgery during the pandemic or the next coming pandemic? Now, I think the first thing to consider is the setting of the offering of thoracic surgery. Now, in Hong Kong, I'm just showing you our personal experience in Hong Kong, is that we have what we call a dual healthcare system, in that there's a good public healthcare system and also a very well-developed private healthcare system. Learning from our lessons in SARS in 2003, we recognized very early on, way back in January, as COVID-19 developed, that all COVID-19 patients could be centralized in the public healthcare systems. The government hospitals already had established infectious disease wards, which were well-equipped to deal with COVID-19. And what this meant is that the private hospitals were able to run essentially completely normal services simply by diverting all COVID-19 patients to the public sector. So, we had a parallel system where the private hospitals were able to offer safe surgery, thoracic surgery, to patients going into that system. All patients and also staff going into the private hospitals were carefully screened so that zero suspected cases would enter all our private hospitals in Hong Kong. And the public healthcare system could effectively deal with the COVID-19 patients specifically. Now, if you don't have this kind of dual healthcare system, or if you're working in the hospital, where you do have both COVID and non-COVID-19 patients, then you have to take extra precautions. And again, going back to the American College recommendations, this American College, I think we recognize the same sort of principles all over the world, is that it's important, if you're doing this, to have dedicated COVID-19 resources. And in terms of thoracic surgery, you do need dedicated COVID-19 operating rooms. This needs to be separated from the normal services, so that you can maintain relatively normal services from non-COVID-19 patients. Within the COVID-19 ORs, you of course need separate OR cards, separate from the rest of the surgical cases. Very importantly, I think, is that the staff within the COVID-19 OR during an operation are kept separate from the outside. So you have dedicated runners outside the OR running equipment in and out of the OR to minimize people going in and out of a potentially infected environment. And of course, you avoid intubation OR, and you have special protective equipment for the COVID-19 OR staff. But more importantly than, this is just a schema of how this looks overall, but I won't go into the details of that. I think more importantly, I think, is when you prepare for thoracic surgery intraoperatively, then you do have to think about protecting your staff. And PPEs, I think everybody here in the audience will already know the lessons of that. I think you all are very familiar with the different levels of PPE. Back in 2003 with SARS, I think we were tending towards the right side of this picture. I think for all cases, regardless of whether you have a suspicion of SARS or not back in 2003, we were donning a lot of protective gear. And certainly with any suspected confirmed cases, we were going full spacesuit, you know, fully airtight suits with the portable ventilators or backpacks and everything. But I think one of the lessons we learned is if you're able to contain COVID-19 in 2020, I think actually we've actually tended now towards the left side of this picture. In that certainly in private hospitals, where we're quite confident that we don't have COVID-19 patients coming in, we're operating essentially completely normally as before the pandemic. I think certainly within the public hospitals where you still have suspected COVID-19 cases, I think with the better testing facilities, we now realize that we're able to identify COVID-19 cases much better. And by and large, most patients, even in hospitals with COVID-19 patients, we don't need to go full spacesuit with most of our cases. What's more importantly, though, is that we have to identify the specific procedures during surgery that are potentially causing transmission of the coronavirus. And I think our anaesthetist colleagues are probably ahead of us in this regard. They have many protocols. This is just one example where they identified the different aerosolizing procedures and different measures to prevent spread. And I think especially for anaesthetists, things like intubation, suctioning during surgery, these are all very high-risk procedures. And it's not surprising that they have very well-developed protocols for that. One of the things that we do actually routinely do for thoracic surgery in Hong Kong now, after the SARS 2003 epidemic, was this. Every time you intubate any patient, you bag their head. All the intubation, extubation, et cetera, et cetera, is done within a plastic bag. And this is done fairly routinely. So while they're doing this, we as surgeons, of course, exit the operating room. So we're not there exposing ourselves to any potential aerosol spread. But what about surgery itself, not the anesthesia part? What about surgery itself? I think the argument, the debate, I think, in terms of biosafety during surgery comes into two areas. The first area I think a lot of people have a lot of interest is, is the recognition that surgical smoke actually is a potential carrier of virus droplets. And this especially occurs when we're using energy devices, not only electric coterie, but things like laser and harmonic devices. These potentially release virus droplets into the operating room environment. Now, there is some concern in terms of PPEs about what kind of mask surgeons should be wearing if you're worried about these droplet spreads during surgery. And I think we'll come back to this particular point about masks in just a second. The other aspect that we're debating in terms of biosafety during surgery is the surgical approach. Does this make a difference? Does it make a difference if you're using open surgery, vats, or I think here in the audience, robotic surgery? Does that increase or decrease your safety levels in terms of thoracic operations during the pandemic? Now, to answer this, I think we can consider some of the guidelines that are being presented. And I think the first guideline, I think, which caused a lot of debate in Europe and certainly in Asia, was this. The conjoint colleges of surgeons in the United Kingdom actually released these guidelines in April. And they specifically said that laparoscopy, minimally invasive surgery, is considered to carry higher risk. And in fact, a lot of the thoracic surgeons in the UK actually for a time were avoiding vats altogether. Now, is this justified or not? Now, in terms of general surgery, as we recognize, laparoscopy almost inevitably includes use of carbon dioxide insufflation. And that was the reason given that for increased risk. With vats and certainly with rats, we don't actually use carbon dioxide. So perhaps this is probably a bit less of a concern. Now, the counter argument to that was from our friends in America, the SAGE group, gastroenterology surgeons, who actually have a completely opposite view. And in terms of surgical approaches, they actually say that the small, smaller wounds are actually better. It makes sense because if you don't have a big open wound, then potentially you're having less access for any created surgical smoke to escape into the operating room environment. They do, however, caution that if you are using CO2, you should keep the pressure to a minimum. And if you are using electrosurgery or energy devices, you should use the lowest possible settings. So there's an ongoing debate. But I think the argument, the debate, is swinging towards the fate in favor of minimally invasive surgery in a pandemic environment. And certainly going back to our consensus statement in Asia, we in Asia recognize that actually the evidence doesn't point either way. And there's probably no specific difference in terms of surgical approaches. We'll come back to this in a minute. There is a potential advantage of using minimally invasive surgery. More importantly, I think, is to identify, as I said, the high-risk intraoperative procedures. Things like using bronchoscopy throughout your surgery, cross-field ventilation during sleeve resections, for example, or tracheal resections, excessive suctioning during surgery, etc. These should probably be reduced or avoided. I should also mention that one of the things we noted in Asia is that a lot of our European friends discharge patients home with the chest strain. In Asia, this was never the practice. And specifically in the pandemic environment, we discourage this. I think what we don't want is a patient going home with the chest strain, potentially infecting the community. And we'll come back to this chest strain issue in just a second. Another part of our consensus is that we recognize that when selecting patients for surgery, we want to select patients with the lower likelihood of ICU admissions or prolonged hospital stay. And this was initially really a reflection that we didn't want to overwhelm our services in the hospital. But if you really think about it, it also makes sense that you don't want patients hanging around in a hospital environment after surgery because you're exposing that patient to the potential of cross-infection of a virus. And also, if the patient himself has a virus, you don't want him or her spreading virus to staff or to other patients. And that's another reason why I think in Asia, we tend to favor minimally invasive surgery, because if you can get your patients home sooner, then potentially you're exposing the risk of the patient and the staff. You're reducing that exposure to risk. Now, in terms of hospital stay postoperatively, what are the risks? And one of the key things that's being identified around the world now is this, chest drainage. Because postoperatively, if a patient has an air leak and the air leak itself has a potential of carrying virus-laden droplets, and as that air leak escapes out into the chest strain, as it bubbles through these water seals, then there is a theoretical risk that you're creating extra aerosols and droplets, which in a traditional water seal system would escape directly into the atmosphere. And that is a source of concern for some thoracic surgeons around the world. Now, is this concern real, or is it just imagined? Now, there's actually no good hard evidence for that so far. But at least anecdotal reports like this have been mentioned across the internet. This is actually from our friends in London. And they actually observed that in their unit, they did have a patient with a prolonged air leak after surgery who was subsequently found to be COVID-19 positive. And subsequently in that ward, after a patient was discharged, a number of patients on that same ward tested positive for COVID-19. Now, I stress that this is not a peer-reviewed article, so I don't know how good the evidence is, but there are anecdotal reports of this emerging around the world. And another thing we can make reference to is back in 2003, in SARS, one of the many outbreaks we had in Hong Kong occurred in this housing estate called Amoy Gardens. And what happened was a patient with SARS back then went to the toilet. And when he flushed the toilet, his waste got aerosolized. And you can see the sewage tubes outside the buildings actually link all the units up and down in that same building. And the aerosol spread upwards through the sewers into the toilets of other apartment users in that same building. And that caused a mini outbreak. Now, if you can imagine this YouTube in the toilets being similar to the water seal in your chest strain, it can occur between apartment blocks. You can imagine that this sort of thing can occur within a ward with patients with water seal chest strains. So there is a theoretical risk of spreading virus if you have a COVID-19 patient on your ward. So what can we do to ameliorate this risk? Well, I came across this paper. I think a lot of you probably have read this already. If you haven't, you should. I think this is a pretty nice paper from our trauma surgeon colleagues in America. And they offered four suggestions, which I thought were quite reasonable. The first thing here on the left is very simple. If you're using a water seal system, put some bleach into that water seal. Very simple to do. And you're killing off the virus safely, effectively, and quite cheaply. The second thing to do is actually be advised to connect the patients to suction. Because when you connect the patient to suction, then any air leak that's coming out doesn't go into the outside atmosphere. It goes into the wall. And more importantly, you fit in a viral filter between the chest strain and your wall suction. And there you go. You have a closed system that's quite safe. If you don't want to use suction, then you can actually put a viral filter onto the end of the air outlet. And again, you're reducing the risk. The viral filter, I don't know how available that is. And in Brazil, in Asia, in most parts of Asia, we don't have this. So we'll come to another solution in a minute. The final suggestion they have, again, this is brilliant, use cable ties on all the connections on your chest strain. So this reduces leakage around the connections. And more importantly, it stops accidental disconnection and release the virus into the atmosphere. So this is a nice, simple suggestion. Now, I mentioned just now that these viral filters are not necessarily available in all places around the world. So one of the alternatives that are being suggested is the use of these digital chest strain systems. Now, one of the beauties of these digital chest strain systems is that they already come with a filter in the reservoir. So this is how it actually looks like. This is a drain coming out of the patient. The air actually goes into the reservoir. And before it returns into the system and gets injected into the atmosphere, it goes through a filter. Now, this is actually not a viral filter. It's a bacterial filter. Does it work for viruses? Now, if you actually look at the size of viruses, viruses are tiny compared to bacteria, as we all know. The SARS virus, the coronavirus, is essentially a medium-sized virus. But it's still smaller than the pores in a bacterial filter. And some people would say that really a bacterial filter won't work so well for viruses. But that's in theory. In practice, the picture might be slightly different. Now, we can actually make reference to this particular paper, which my colleagues here in Hong Kong published in Nature Medicine just a couple of months ago. And specifically looking at the use of surgical masks, which are essentially the same filtration level as most bacterial filters. Not a viral filter, a bacterial filter. And if you just use a surgical mask on breathing, you can see that it can actually effectively reduce the risk of spread in terms of droplets and aerosols of coronavirus. So there's some evidence that you don't actually always necessarily need to go all the way to a viral filter. Medeva themselves actually conducted a laboratory test using a very simple setup. They use virus-laden suspensions. They put it through a filter with a vacuum pump on the other end. And they actually found that actually using just a bacterial filter, a bacterial, not a viral filter, they were able to have a very good retention rate, even for viruses down to the size of hepatitis A, which is considerably smaller than a coronavirus. So there's some emerging evidence that any kind of bacterial filter is better than no filter whatsoever. So the final word goes to the British Thoracic Society, which actually issued these guidelines for chest strain management. I think if you're going to use a chest strain, ideally connect it to a wall suction, create a closed system. Ideally install a viral filter if that's available and you can have it. But if you don't have it, then certainly something like a digital chest strain circuit, a bacterial filter is better than nothing. They don't contain a viral filter, but there's emerging evidence that maybe they might be of some use. So I'm just going to bring my rather long talk to a close. I think what I really want to say is that if you're going to perform thoracic surgery in the post-COVID-19 era, think preoperatively how you can define different settings of the pandemic. And therefore, how you can define different priorities of diseases that you're going to be offering surgery for in the different settings, in the different phases. And this is something you can prepare for. Interoperatively, prepare your OR strategy. Are you going to categorize hospitals as COVID-19 or non-COVID-19 hospitals? In the COVID-19 hospital, how are you going to prepare an OR in order to allow ongoing non-COVID-19 surgery, identify and prepare for high-risk procedures, minimize surgical smoke, perhaps really through a minimally invasive surgery, reducing CO2 insulation, et cetera. Postoperatively, ideally you want to shorten the overall length of stay, reduce the risk exposure of patients and staff to potential transmission, and identify hazards such as chest strains with air leaks, and to try and find ways of reducing the transmission through chest strains. So with that, I'd like to bring my talk to a close. Thank you very, very much. Alan, thank you so much. It was a great talk, as always. You're always very clear, and I think these are the messages you were looking for. And thank you so much for sharing them with us. We'll move on to the next speaker, and people will write down on the chat, or at the end we'll have the discussion. I have some questions to you, but I'll save them to the end. I just wanted to reforçar, pessoal, you can already ask questions via chat. I think the Cabeto has already put a question for Dr. Sylvia. But, feel free to start with the questions. And, if not for answered here, we will also talk about the discussion final. I wanted to remember, I forgot to say at the beginning, but this webinar is being recorded, so it's good that everyone has a science of this, including the question of the image. I'll move on, then, to Dr. Conrado Cavalcanti, who is a doctor radiologist, coordinator of Medicina Diagnóstica Nacional, the UHG, and a great friend. Thank you very much, Conrado, for the participation and the time that you are investing here with us. So, please. Thank you, Ter. Thank you for being here. Dr. Rui, linda a introduction that you made. And I have a responsibility to be your third after two brilliant classes. I have no interest in the interest. And here I bring my vision of the market. It's not necessarily a vision of my company, but it's my vision of the Brazilian market. How will it be the health of the COVID-19 pandemic? I don't know. Dito this, I don't know how will it be the future. I will also, like my other colleagues, have a journey for the past. So, I will talk a little bit about the scenario of the Brazil, of the health in Brazil. I will talk about some trends of the market, of new technologies. And, finally, the impact of all of this on our lives as a doctor. I will talk about these scenarios in the pre-COVID, in the COVID-19, 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 what we can call it that we will have a new COVID-19 pandemic. So, the scenario of the Brazil is a scenario of a economic crisis. Until today we haven't recovered in 2014. A political crisis here is not. And the crisis of values in the society, which is divided, and with pessimism and confidence in the COVID-19, in the COVID-19, in the COVID-19. And, finally, the vaccine is a new virus, in the spread of COVID-19, in the COVID-19, in the COVID-19, in the COVID-19, in the COVID-19 pandemic, in the COVID-19, in the COVID-19 pandemic. acontecendo, então antes era a teoria, agora já é a realidade, o modelo que for service, ele é perverso porque ele paga quantidade e estimula o overuse e o modelo ideal é o pagamento por performance e por desfecho. No nosso mercado no Brasil, a gente tem uma tendência à verticalização dos modelos assistenciais, quem mais cresce na saúde no Brasil são os grupos verticais. A outra tendência é a formação de grupos grandes, que se acentuou quando entrou o capital estrangeiro alguns anos atrás e a gente vem passando por uma onda de fusões e aquisições, tanto no segmento hospitalar, mas também em outras áreas, como o diagnóstico, a minha área, bastante fusões aconteceram na oncologia e tem uma onda acontecendo agora também na oftalmologia. Nesse cenário, a sustentabilidade é mandatória porque a inflação médica é maior que os indicadores de inflação, muito maior e é acima dos reajustes da INS, isso acarreta em aumento de sinistro das operadoras, que repassa esse aumento de custo para as empresas e são as empresas onde estão os funcionários que têm convênios, que são a grande fonte de acesso desses pacientes à saúde suplementar. As empresas já com a crise econômica, mas esses reajustes altos tendem a perder vidas conveniadas e a um downgrade de planos de saúde e todo esse sistema de pressão é transmitida para os prestadores e aqui eu falo hospitais, clínicas e médicos para reduzir custos, para abandonar o fee for service, que ele em alguma hora vai acabar, e para buscar novos modelos de remuneração que vão premiar qualidade, desfecho e com foco no quadro Pauline. Nesse cenário, um monte de tecnologia chegando e aqui a gente destaca a inteligência artificial, isso aqui daria uma apresentação, mas eu vou falar só um pouquinho da inteligência artificial, que traz insegurança e medo para nós médicos, da gente depender das máquinas, de nos desvalorizar como seres humanos, de aumentar a nossa renda e nosso emprego e buscar a tecnologia, a estagnação econômica, e aqui o medo do radiologista, que é um dos mais afetados por essa onda de inteligência artificial. E se a gente quiser competir com ela, a gente vai perder pessoas muito inteligentes, como o Kasparov e o Lissidol tentaram no passado e eles perderam para a máquina. Então, a ideia é não competir com a máquina e sim aceitar e incorporar a máquina nas nossas rotinas e o homem mais a máquina, que é o Centauro, ele é melhor que o computador sozinho. Então, abraçar as novas tecnologias, pensando assim, a gente pode traduzir a inteligência artificial como uma oportunidade para a gente, ao tomar processos repetitivos, inúteis, que não agregam valor, para a gente ganhar eficiência, reduzir erros, melhorar a qualidade assistencial e enobrecer a nossa profissão. Como enobrecer? A hora que a gente perde, evita perder tempo preenchendo o prontuário e outras atividades repetitivas e dando mais tempo da gente interagir com os pacientes, a gente enobrece a nossa profissão e dá mais valor para o paciente. A gente está num cenário VUCA, que é um termo administrativo, onde a gente tem volatilidade, incertezas, complexidade e ambiguidade, onde o que a gente decidiu com a experiência do passado não necessariamente vale para o futuro. Então, mudanças acontecendo constantemente. E neste cenário VUCA aparece o COVID. E vamos agora falar do mundo COVID. Aquele mesmo slide. A crise econômica piorou, o impacto enorme nos meses de abril e maio. A crise política também piorou. A gente poderia emergir dessa crise um líder para nos guiar, para sair do buraco, mas isso não aconteceu. E a crise de valores piorou. A sociedade está dividida, as pessoas estão nervosas. Você vê isso na rua. Quanta gritaria todo dia. Eu tenho aqui do lado no meu prédio. Nesse ainda cenário, o impacto do COVID para os prestadores. Os hospitais e as clínicas em geral sofreram muito com uma queda de receita. Eu sou sócio de uma clínica de diagnóstico no interior do estado. O impacto de queda de receita é brutal. E não só cai a receita, mas também aumenta custo. Por quê? Muitos afastamentos de funcionários. O EPI disparou o uso e o preço deles. Para nós médicos, houve uma queda brutal também na remuneração. Por quê? Reduzimos drasticamente as consultas, os procedimentos e as cirurgias. olhando agora para o outro lado. Todo mundo acha que as operadoras estão muito bem, porque está tendo uma redução temporária de custo de sinistro, mas isso é uma visão de muito curto prazo. Por quê? Na dimplência aumentando. E o principal é isso, o desemprego. Se tiver desemprego, reduz vidas conveniadas, além de um downgrade planos. E a nossa pizza da saúde, todo mundo quer pegar um pedaço, disputa os pedaços, ela tende a diminuir. E nessa diminuição, o mercado tende a ficar cada vez mais competitivo. O Covid trouxe algumas coisas boas. Poucas, mas trouxe. Eu acho que a grande herança que ele trouxe é a transformação digital. Uma aceleração enorme nas empresas. Então, como as empresas correram para transformar o home office através de VPNs e acelerando a velocidade de transformação. Uma outra coisa boa, a gente tem que reconhecer que a telemedicina é boa, né? E o Covid atropelou essa discussão. A gente estava muito atrasado. Pensem, quantos pacientes morreram em casa de infarto e de AVC? Se a gente tivesse um sistema estruturado de telemedicina, esses caras poderiam estar vivos até hoje. Por outro lado, o Covid também traz coisas negativas. Então, para nós, médicos e nossos colegas da enfermagem, da fisioterapia, né? Uma sobrecarga de trabalho para quem está na ponta, né? Muitos afastamentos, muitos colegas doentes, tá? E todo mundo, todos nós conhecemos alguém que já morreu de Covid, infelizmente. Se de um lado, na imprensa a gente é valorizado como herói, na prática, o que a gente sente no futuro é que a gente vai ganhar um tapinha nas costas. Obrigado. E vai seguir a vida. Eu acho que isso vai causar um estresse grande para a nossa classe, para os nossos colegas e o burnout vai crescer bastante no meio de saúde. Falando agora do futuro ou do presente, né? Do pós-Covid, né? Aquele mesmo slide, o que mudou? Não muda nada, né? A gente tem os mesmos problemas que a gente tinha antes, mas eles estão mais acentuados. A mesma coisa na saúde, o que vai mudar com o Covid? Não muda, as tendências que eu falei antes vão continuar iguais. O que eu acho que vai acontecer? Opinão pessoal, aquelas tendências vão, com aumento de competitividade, vão acelerar. Então, acho que o drive para acelerar o modelo de imuneração vai ser mais rápido. As verticalizações tendem a crescer, o mercado vai consolidar, muitas clínicas pequenas vão falir, muitos hospitais pequenos que já tinham dificuldades não vão sobreviver. Eu acho que o mercado vai ter um drive forte para o outpatient e uma deshospitalização, porque isso é mais custo efetivo. A digitalização vai vir forte, rápido, em massa e esse monte de dados que vai ser criados vão ter que ser integrados através de interoperabilidade para a gente poder fazer melhor manuseio populacional. E eu acho que a inteligência artificial vai só crescer e a telemedicina também vai só crescer. Então, eu acho que o mundo pós-Covid é igual ao que a gente viveu antes, só que as transformações vão ser muito mais rápidas. Em relação ao pós-Covid, vai ter que restabelecer um novo equilíbrio entre as forças e os players do mercado. Então, quais os desafios para os hospitais que perderam muita receita? Como que eles retomam o movimento e o equilíbrio financeiro, mantendo a segurança não só dos pacientes, mas também das equipes multiprofissionais? E como que os hospitais vão competir e participar desse modelo de outpatient e de deshospitalização? Para as operadoras, qual vai ser o desafio? Como que a gente aumenta vidas e dá mais acesso à população, à saúde privada, suplementar? Então, como lançar planos mais competitivos? E aí vai ter que ter uma participação e debate muito grande com o governo e a Agência Nacional de Saúde. Para os dois, como é que a gente faz e acelera a implantação de novos modelos de negociação? Isso já existe, mas vai ser acelerado. O fato é, se antes as coisas já mudavam rapidamente, com o Covid, as mudanças vão ser mais rápidas. E quem continuar fazendo igual ao que fez ontem, vai acontecer a mesma coisa que a Kodak e a Blockbuster. Então, eu acho que a mensagem é para as empresas, clínicas, hospitais e vale também para a gente, como pessoa física, como médico, eu acho que a gente tem que sair da zona de conforto. Eu acho que a adaptação é a palavra, é a qualidade do futuro, né? Se adaptar às mudanças que são diárias, como a gente incorpora as novas tecnologias e esses novos modelos para sobreviver, crescer no mundo cada vez mais competitivo. E agora, eu médico, o que eu faço, né? É isso que eu já falei, né? Mais do que nunca, nós vamos ter que ser proativos, que é outra qualidade que vai ser muito forte para o futuro e se adaptar para aderir e abraçar as tecnologias, aderir a esses modelos de remuneração e, junto com todos esses desafios, ainda dar um jeito de cuidar da nossa saúde mental. O médico, nós vamos ter que atuar onde está o valor, né? Esse valor não é na nossa visão, é o valor na visão do paciente, né? Então, melhorar os nossos soft skills, a empatia para ter uma maior dedicação ao paciente, abraçar tecnologias, melhorar relacionamento com as equipes multis e participar de modelos que olhem o quadro COEM, né? E linhas de cuidado e protocolos assistenciais, sempre olhando a experiência do paciente, o custo na saúde e também o bem-estar das equipes. Então, essa é a minha visão pessoal que eu queria compartilhar com vocês e, mais uma vez, eu agradeço a todos que estão aqui. Obrigado. Muito obrigado, Conrado. Achei excelente. Acho que a angústia de todo mundo agora, que essa primeira onda, né? De angústia que era o medo do COVID, como que seria, o que que era a doença, etc. Isso está mudando, já as pessoas conhecem melhor a doença, já estão se adaptando a conviver mais com o fato. A gente teve uma grande, uma grande angústia por causa de suas receitas e por quê e como vai ser e acho que isso foi um bom resumo. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu vi que a Silvia e o Cabeto já estavam se comunicando aqui online pelo chat. Eu, antes de abrir para todos, eu queria só fazer, eu começar fazendo uma pergunta para o doutor Alan. Alan? Arvin.... Sim? Eu tenho uma pergunta para você. Com relação aos problemas, você acha que é necessário usar, tipo, N95 para proceder nos pacientes de não-COVID durante a pandemia? Well, I think it's back in SARS in 2003, we use N95 everywhere, even just walking down the corridor. This year in 2020, I think we kind of realized that it's probably not absolutely necessary. If you have a case that you've already tested for, for COVID-19, if it's negative, then we certainly don't use N95. But I think we do have to consider this statement in the context of the environment you're actually working in. In Hong Kong, we're quite lucky in that the city as a whole is relatively free from COVID-19. We've actually quarantined everybody very well early on. And so the chances of a patient who's screened as they go into hospital having unsuspected COVID-19 is actually very, very low. I think in a different environment, for example, I think in mainland China, talking to some of our mainland Chinese colleagues, where early on in January and in February and March, where in the city as a whole, there were a lot of asymptomatic carriers, then it may actually be safer to have N95, even in cases where you suspect they don't have COVID-19. So I think it does actually depend on your particular environment at a particular time. Thanks. And we have, it's funny because in the past, we were concerned about biosafety, but we were more concerned about protecting the patient and protecting ourselves. That's, for instance, I've never heard the term PPE being used for, you know, for doctors. It was used for, you know, workers in factories, in other situations. And now we are like having to learn how to use them and more frequently than before. I know that the infectologists are more used to that, but even for surgeons, that wasn't the case. We were more concerned about the patient protection instead of ours. And I see this changing now, and maybe this is one of the consequences of COVID-19, the concern of surgeons particularly, with protecting themselves better. I couldn't agree more. You're absolutely right. I think even up till last year, I think there was still a debate ongoing over whether surgeons need to wear any mask at all in any operation. I think the new normal after 2020 is we'll all be wearing a mask. I think your point was fantastic. I think as a source control for an asymptomatic surgeon carrier, I think this is quite important. And I think the lesson that we've learned over the last 20 years in Asia is that wearing a mask is probably at least as important as a measure of source control rather than as a personal protection, as you say. I think the tests so far show that if you're wearing a mask to protect yourself, well, yeah, it works a little bit. But certainly if you're an asymptomatic carrier, then wearing a mask, if that's prevalent enough, whether it's in a hospital or out in the street, then you are actually decreasing the risk of transmission quite considerably. And I think you're absolutely right. I agree with you. I think the new normal will include a lot more masks wearing. Thank you. Silvia, I saw you here, while you were doing a debate, did you want to summarize a little bit about what was your debate with Cabeto? Joia, e aí até posso fazer um comentário sobre o que você e o Alan estavam discutindo, Terra? Eu acho que é exatamente isso, com o conhecimento ao longo desses meses e um pouco da diminuição do medo e do pânico que todos nós passamos, ficou claro que o SARS-CoV-2 é um vírus respiratório da comunidade e a semelhança dos outros vírus respiratórios da comunidade, a transmissão é por gotícula, então aquilo que o doutor Alan comentou sobre filtros nos drenos e etc., não interessa o tamanho do vírus, ele só vive dentro de uma célula, porque ele tá dentro de uma gotícula. Então uma máscara cirúrgica é suficiente pra proteção disso, você não precisa ter um ultrafiltro e etc. Mas no início a gente tava muito amedrontado pra decidir qualquer coisa aí, né? E aqui só pra fazer um resumo, o Cabeto tinha perguntado sobre o índice K e aí a gente tava discutindo aqui se não era o índice RT e o índice R, né Cabeto? Mas na verdade ele comentou aqui sobre a chance de alguém transmitir mais do que outras pessoas. Assim, pra Covid-19 a única coisa que tá muito clara é que pacientes sintomáticos transmitem muito mais do que pacientes oligosintomáticos. Mas que o pico da replicação viral e da transmissibilidade é no dia antes, né? No pré-sintoma, a semelhança dos outros vírus respiratórios, é aquela história, eu começo a tossir ou a ter febre hoje, é claro que ontem eu já tava transmitindo. Mas ainda não tá definido pra Covid se uma pessoa pode transmitir, eu tô doente, você tá doente e você por um acaso transmite mais vírus do que eu, ou você tem um caso mais grave e transmite mais vírus do que eu. Pelo contrário, isso ainda não tá muito claro. E o que a gente tem visto lá no HC e se questionado bastante é exatamente isso, né? Casos mais graves, aparentemente, essa replicação viral que é na via aérea superior e que daí tem uma facilidade maior da transmissibilidade pro meio ambiente, ela se reduz a partir do quarto dia. No oitavo dia você já não tem mais. E aí o vírus vai mesmo pro trato respiratório inferior. E tanto é que quando a gente coleta suave raspado nasal vem tudo negativo. E quando a gente coleta um escarro, raramente porque a tosse é muito seca, mas uma secreção traqueal quando o paciente tá entubado, você ainda vê o PCR positivo até o décimo primeiro, décimo segundo dia. Mas daí esses pacientes já param de transmitir. A gente fica brincando, a gente tá lá no covidário e nós somos as pessoas mais seguras que existem lá. Porque até agora tá todo mundo negativo, a gente usa máscara adequada. Mas provavelmente os casos graves de que a gente tem cuidado, que já são pacientes que tem muitos dias de história, já não tem mais vírus viáveis pra transmitir. E eles estão ali sofrendo mesmo as consequências da resposta inflamatória abrupta que o sistema imune dele, por um acaso, desencadeou. Acho que eu respondi tudo, será? Tomara, dessa vez. Eu queria só fazer uma pergunta provocativa, Sil. Eu tive uma paciente que ela teve covid. Ela foi, assim, desenvolveu sintomas leves até, mas foi confirmado por PCR. Ela teve a sua cirurgia, portanto, postergada. Era uma cirurgia que a gente precisava fazer relativamente rápido, porque era uma metástase, mas poderia esperar. Nós acabamos optando por esperar quatro semanas. Ela já tinha completa ausência de sintomas há três semanas, quando a gente marcou a cirurgia e repetiu o PCR como parte da rotina do hospital. E esse PCR veio positivo, como talvez fosse esperado. E aí a cirurgia foi suspensa novamente e foi solicitado que se repetisse esse PCR em uma semana. O que você acha dessa postura de pedir PCR para pacientes que têm uma probabilidade muito grande de vir positivo, apesar de não ter mais doença? Então, é aquilo que a gente... Ainda bem que você fez essa pergunta e eu coloquei aquele trabalho sobre não ter vírus viável a partir do oitavo dia justamente para isso. Isso vai ter uma implicação grande nas condutas institucionais de isolamento, de liberação para cirurgia, etc. E, infelizmente, terra ainda é o que a gente tem de concreto para segurar. Então, por exemplo, lá no HC, vocês sabem disso, a transferência entre institutos depende de dois PCRs negativos, que agora já mudou. Um PCR negativo em mais de 14 dias de história da doença. Hoje cedo eu participei de um webinar sobre transplante de pulmão com vários centros do mundo inteiro. Em Toronto, para pacientes não transplante, eles liberam do isolamento com 14 dias sem nenhum PCR. Justamente baseado nisso. O CDC tem indicado a saída do isolamento a partir do décimo dia. Eles falam 7 mais 3, o esquema 7 mais 3, ou seja, pelo menos, que vai somar 10, 10 dias do início dos sintomas, mas com pelo menos 3 dias sem nenhum sintoma, principalmente febre e tosse, que são os sintomas principais. Tanto para voltar para o trabalho, quanto para sair do isolamento. Então, eu acho que no futuro próximo, as instituições vão rever esses critérios, mas que eles ainda usam com esse PCR. E aí, eu não coloquei na aula, até porque eu já tinha me alongado bastante, mas tem um trabalho que eles fizeram em 1.300 pessoas na comunidade em Nova York. E aí, eles viram tanto a resposta sorológica, quanto a pesquisa de PCR desses pacientes. E aí, dos pacientes que tinham tido sintoma e PCR positivo, mas eram sintomas leves, eles demoraram até 24 dias para soroconverter. E vários pacientes continuavam com PCR positivo até o 47º dia. Ou seja, eles já tinham IgG, eles já não tinham mais doença em atividade, nada disso. Uma sugestão que tem sido feita em várias instituições é associar o PCR com a sorologia. E aí, você talvez, você tem uma resposta rápida com o PCR, que sai em um dia. E aí, com a sorologia que pode sair aí em mais alguns, dois, três, talvez até uma semana, você sabe se esse paciente tem doença ativa ou se foi só um contato e provavelmente esse PCR agora já é um falso positivo. Eu acho que é para isso que a gente vai caminhar nesse futuro breve. Mas sim, a gente vai ficar na mão de cada definição, de cada instituição, infelizmente. Perfeito. Eu brinco que protocolo é guia, não é gaiola. A gente tinha que saber olhar para fora. Perfeito. Tem uma pergunta do Fábio Haddad aqui. Fábio, você quer fazer a pergunta ao vivo para o doutor Conrado? Oi, Terramo. Obrigado pela oportunidade. Parabéns a todos pelas explanações e a discussão está excelente. Na verdade, a minha pergunta para o Conrado é, assim, se ele acha que a inteligência artificial vai se tornar um instrumento de rastreamento de saúde, de acompanhamento de saúde, como sendo uma interface entre os prestadores, entre as fontes pagadoras e o paciente, ou pelo menos o cliente, digamos assim, o médico vai ficar restrito para essa prestação de serviço e como que isso vai modificar a relação entre o médico e a ponte pagadora. Sim, eu acho que ela vai ser um instrumento de rastreamento super importante, mas para que isso aconteça, a gente vai ter algumas ondas de transformação. Acho que a primeira é digitalizar os dados. Hoje, a gente ainda é muito analógico em diversos lugares, consultórios, hospitais, etc. Uma vez os dados estarem digitados, eles têm que ser estruturados, têm que ser limpos de uma maneira que os algoritmos possam interpretar esses dados. E, por fim, como é que você integra essa rede de dados? E aí tem uma barreira, que tem o lado bom, e o lado ruim, que é o LGPD, como é que a gente evita violar também a privacidade dos pacientes. Então, tem toda essa etapa, e quanto mais você consegue fazer isso, digitalizar a estrutura íntegra, mais eficientes vão ser os algoritmos de inteligência artificial. A hora que esses dados estiverem bons, eu acho que vão ter vários alarmes que podem ser, através de mensagens para os médicos, alterações em exames, ou mesmo de dados de relógio, de wearables desses pacientes. E os algoritmos podem também até dar sugestões de condutas médicas, que, no geral, vão melhorar a qualidade assistencial. Agora, a relação com as fontes pagadoras, a resposta é o não sei. Eu acho que depende muito onde cada um trabalha. Se tem gente que vai estar no modelo vertical, eu acho que é mais fácil essa integração. Para quem está no hospital, já é uma outra relação. Então, ir para o médico solo, o médico sozinho, que atua só no consultório, eu acho que é uma relação mais distante. Mas eu acho que ficar sozinho neste mundo cada vez mais integrado é ruim. Então, eu acho que os médicos devem se integrar ou a um hospital, ou a uma rede, ou uma operadora, alguma coisa, para não ficar isolado, para poder ser mais fácil a incorporação dessas tecnologias, que devem ser cada vez mais fáceis. Não sei se eu cheguei a responder a pergunta. Completamente, mas é isso. Quem sim respondeu? Obrigado. Vamos abrir para os outros panelistas. Felipe, Pedro, alguém, ou também o pessoal da plateia. Eu queria fazer uma pergunta para o Conrado. Me preocupou bastante a colocação da Silvia quanto a essa provável demora ainda. Tem um período grande para que a gente tenha o controle real da doença. você acha que isso vai continuar interferindo significativamente no nosso mercado? Mesmo com a abertura de comércio, escolas, etc. A gente precisa que os pacientes retorem também aos hospitais? Eu acho que sim. Quanto mais tempo durar, vai ser pior para todos, para o sistema como um todo. As pessoas com medo não saem de casa, procuram menos o médico. Onde está a roda da medicina? Está no consultório. Eu acho que lá é que tudo começa. No consultório. Se o paciente não vai no consultório, não vai ter exame. Se não vai no consultório, não vai ter procedimentos no hospital. A roda da saúde fica menor como um todo. Então, enquanto as pessoas estiverem em casa, eu acho que vai continuar tendo um impacto econômico para todos. Ninguém vai ganhar com essa história. A pizza vai diminuir e a gente vai ter que lutar pelos pedaços. Então, a esperança, a vacina vai demorar. A Silvia já deu um banho de água fria na gente. A imunidade de rebanho está longe. Então, acho que o impacto econômico na nossa carreira como médicos, eu acho que vai durar enquanto tiver esse vírus circulando desse jeito. Mas não no impacto que teve em abril. As coisas estão melhorando, estão crescendo. Está todo mundo querendo retornar. Mas eu acho que vai demorar para a gente ter atividade econômica nos hospitais e clínicas que a gente tinha em fevereiro e janeiro antes da crise. Eu acho que vai demorar. Eu imagino que só no ano que vem a gente vai estar próximos de níveis normais. Não acho que vai ter um rebote. Muita gente fala que vai ter um rebote e vai superlotar a demanda reprimida. Eu não acredito em demanda reprimida porque as pessoas estão com medo de sair de casa. Alain, nós temos uma pergunta da audiência. As perguntas, quais foram os protocolos que o hospital adotou quando os médicos foram covid-positivem para que eles pudessem voltar para trabalho? Bom, a private hospitals e a public hospitals têm diferentes individual protocolos. A private hospitals, a polícia é muito simples. Anybody, staff ou pacientes ou relatives que foram covid-positivem, não foram permitidos. E mesmo depois que foram testados negativos, ainda foi um 14-day cool-off period, a quarantine period. E você tinha que ser quarantinado, depois de retestado, antes de ir lá para ir para o hospital. Então, como eu sou, é claro, isso ainda está em place. Thankfully, em esta pandemia, em 2020, não há muitos médicos em Hong Kong foram infectados. Eu acho que alguns foram, mas alguns foram, mas alguns foram, eu acho que em governos hospitais. Eu acho que a proteção dos médicos foram adequados, então nós não tivemos de ter muitas situações. E você acha que é necessário testar os pacientes que foram covid-positive? Again, like, even if you postpone the surgery a month? Yes, I think it's to protect the patients and the staff. I think at the moment, at least in the hospitals where I'm working in, it's not even a matter of operating. If a patient is actually positive, then they do not even enter the private hospital buildings. In the public sector, I think, even if they're thinking of operating, again, I think we have to be retested. It has to be at least negative from PCR test before I think, really, we should be operating on non-urgent cases. Cabeto tem uma pergunta, Cabeto, pode conectar e fazer a pergunta ao vivo. Boa noite, vocês me escutam, Terra? Muito bem. Boa noite, Cabeto. Boa noite, Cabeto. Boa noite. nos sanatórios na Finlândia, na sua percepção, nesse lado gerencial, eu conheço você muito bem, mas pelo que eu entendi, você tem essa, você acha que essa pandemia pode mudar a estrutura dos nossos consultórios, a estrutura do nosso ser e estar dentro dos hospitais ou dos consultórios? Eu acho que quem tem arquitetura favorável à segmentação de fluxo de pacientes sai na frente, só que isso é muito difícil você adaptar hospitais para fazer isso, principalmente os pequenos que não conseguem, mas os hospitais que conseguem dividir fluxo de pacientes, são os maiores, paciente internado aqui, paciente contaminado lá e ter uma área só para, uma área, não existe covid free, mas se a gente pudesse falar essa palavra que não é correta, uma área para outpatients ou sem todo mundo assintomático, através de triagem de temperatura e outras medidas de segurança, eu acho que essas estruturas que já existem são mais fortes competitivamente para o futuro. Eu também acho que as unidades ambulatoriais têm mais força, agora falando na minha área, que era de diagnóstico, eu acho que laboratórios focados, que são os grandes, se eles estão mais preparados para receber os pacientes, porque os pacientes estão evitando ir nos hospitais, então eles também têm essa vantagem competitiva. Se isso vai ser um drive para a futura arquitetura, eu acho que sim, mas isso requer investimento e tempo, e investimento é uma coisa que hoje ninguém está com dinheiro sobrando para poder investir nisso. Então eu acho que a adaptação do mais forte, Darwin, já existem estruturas que estão adaptadas para oferecer fluxos melhores e mais seguros para pacientes e colaboradores, e elas vão sair na frente das outras. Bom, nós estamos caminhando aqui já para o final do nosso webinar, a proposta era uma hora e meia, eu vou passar a palavra para o professor Rui Haddad para fazer as considerações finais, perguntas ou o que desejar. Então, Rui. Obrigado, Terra. Eu acho que foi um seminário realmente sensacional. As palestras da Silvia, do Alan e do Conrado foram magníficas. Eu comungo muito das ideias do Conrado com relação a esse nosso futuro. Muitos cientistas e muitos futuristas dizem que o SARS-CoV-2 funciona como um acelerador do futuro. A pandemia antecipa mudanças que muito provavelmente já estavam para acontecer, como trabalho remoto, educação à distância, busca pela sustentabilidade, cobrança pela sociedade para que todos sejam mais responsáveis do ponto de vista ecológico, social e profissional. As inúmeras transformações passam pela política, economia, modelos de negócios, relações sociais, cultura, psicologia social e relação entre cidades e os espaços públicos. A telemedicina e a inteligência artificial estão encontrando seus caminhos. e aquilo que o Conrado falou, que ele não sabe se vai acontecer, mas eu acho que vai sim. Eu tenho consciência absoluta de que os efeitos da pandemia vão ser muito duradouros, porque a Silvia disse isso, a vacina vai levar 18 meses para estar disponível universalmente. E isso significa que outras ondas de coronavírus podem explodir, alternando períodos de abertura e isolamento durante esse tempo. Ou seja, nós devemos, realmente, como o Alan falou, nós devemos estar preparados para essas novas ondas que, possivelmente, espero que não, mas possivelmente vão ocorrer. Então, só me resta agradecer a todos pelas palestras, a todo mundo que participou, ao Terra, que foi um modelador exemplar, como sempre, e deixar para você encerrar a reunião nossa, que foi excelente. Bom, então, muito obrigado a todos. Eu queria agradecer, em especial, a doutora Silvia, a doutor Conrado e ao doutor Alan pela presença, pela participação, pelo tempo que doaram aqui ao nosso webinar. Acho que realmente foram muito interessantes as palestras, uma discussão muito viva, que é o que a gente vive nesse momento. Thank you so much, Alan, for the time. We know it's pretty early there, and it was a pleasure having you with us, and you are always welcome to any Brazilian initiative. Hope you are more, and we can, you know, meet again in person. Thank you. Obrigado, everybody. Thank you. Thank you so much. E muito boa noite, pessoal. Nós faremos a publicação desse vídeo em cerca de uma semana, e amanhã, para todos, enviaremos também alguns trabalhos sobre a questão do filtro que o Alan comentou sobre o Topaz, que é uma coisa muito interessante também. Então, boa noite a todos e nos vemos no próximo webinar. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL